O que são eles, Fernando? São os ciganos, amigos meus. O que são eles? A senhora é a senhora absoluta do meu coração. Encantado, senhorita. Meu caro amigo Fernando usou as belas palavras da língua portuguesa para descrever a sua beleza. Palavras inúteis. Diante da senhorita não seria nada. Meu caro amigo Fernando, só posso lhe gabar o gosto. Obrigada, o senhor é muito gentil. Deixe-me apresentar a Damiana. Damiana? Damiana. Damiana.